Como é que você vê a atuação de Janja, o que seria importante, que papel importante ela poderia assumir? Alguns falam, ah, mas não era ela que tinha que fazer a cerimônia de posse? Ela é a coordenadora da cerimônia de posse, está inclusive lá, né, na lista das pessoas que foram nomeadas na equipe de transição. Qual o papel de Janja? Primeiro, Fabíola, eu fiquei muito bem impressionado com a entrevista dela. Ela me pareceu uma pessoa bem formada, raciocínio límpido, se expressa adequadamente, fala muito bem. Então, a primeira impressão, muito boa. Eu não tinha ouvido ainda a Janja falar com tanta loquacidade por tanto tempo, né? Vi aí cenas dela em comícios e tal, mas fiquei muito bem impressionado. Agora, ela disse nessa entrevista ao Fantástico que deseja ressignificar o conteúdo do papel da primeira-dama. Faltou definir ressignificar. Um novo significado pode ter grande relevância ou pode ser uma enorme insignificância. Pode ser muito bom ou muito ruim. A nova mulher do Lula só não pode ignorar que o desejo dela de ser protagonista precisa caber dentro da Constituição. Isso acho que é a principal preocupação que ela deve ter. A Janja acha que foram machistas os críticos do papel proeminente que ela teve durante a campanha. Nas palavras dela, houve machismo porque talvez a figura do Lula por si só se bastasse. Agora tem uma mulher do lado dele. Ela acha importante que todo mundo enxergue a mulher que está do lado do Lula. Considerando-se que ela se define como uma pessoa propositiva, do tipo que não fica sentada, que vai e faz, é preciso que a gente vá à Constituição. O que é que diz a Constituição brasileira? Nada sobre primeira-dama. Não tem nenhuma atribuição para os cônjuges dos presidentes. Mulher ou marido do chefe de Estado no Brasil não tem função administrativa no governo. Então, a Janja pode fazer e acontecer, desde que ela exerça as suas atividades voluntariamente, portanto não vai ter remuneração, e as verbas necessárias para dar consequência a essa hiperatividade da nova primeira-dama, elas vão sair das rubricas que são reservadas ao Poder Executivo, no Orçamento Federal. Então, a aplicação desse dinheiro vai estar sujeita à fiscalização dos órgãos de controle, ao exame da opinião pública. Então, reparos e críticas não vão poder ser atribuídos ao machismo. Então, ela tem que ter noção disso. Se ela quer ser hiperativa, se ela levanta, não fica na cadeira, se ela vai e faz, precisa ver o que ela vai fazer. Se isso vai implicar gasto, se não vai implicar gasto. Se tiver gasto, ela está sujeita à crítica, à fiscalização dos órgãos de controle. Então, Fabiola, o que eu acho é que a Janja pode adotar o modelo que ela quiser. Evita Perón, Michele Bolsonaro, mas a sua passagem para o Brasília vai ser mais ou menos luminosa, dependendo dessa ressignificação que ela quer promover. É preciso levar em conta, na minha opinião, que nada pode ser mais machista do que essa visão segundo a qual alguém adquire poder e significado por ser mulher do presidente. Não. Mulher do presidente não significa nada. Então, ela tem o seu valor. Agora, ela deve saber o que ela quer ressignificar. Não pode depois, se gastar mal ou se alguma atividade dela resultar num gasto indevido e tal, e sofrer uma crítica, aí vai ser tudo machismo agora. Não. Então, é preciso saber muito claramente o que significa essa ressignificação, Fabiola.